Música Cadê o gritinho do meu apudir? Eita meu bichão, sou apudiense de orgulho É meu amigo, o negócio é sério Divulgando o meu apudir pra todo o Brasil e um pedacinho do mundo Em nome de RCD, Zolpção Laser A partir de agora a pegada que tá conquistando o Brasil Quem conhece o Riquelme da Batera ainda, irmão? O homem transferiu o título pra pudir, já pensou? Vamos cantar sucesso que tá conquistando o Brasil, hein? Fala assim comigo Olha aqui de bar em bar E aí? E aí? Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja É como diz o velho sábio Marujo do Aracati A vida é muito curta pra gente ter inimigo Para Riquelme, para avião Simbora, budi Simbora É diferente, é avião Riquelme na Batera Para Marujo Para aumentar o som que manda aqui hoje a nós Simbora Olha aqui de bar em bar E aí? De mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci É por dia, bom de mal, tô no céu Risca, risca O quê? Vai, né? Vai, né? Vai Eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo marra Tô nem aí Olha que doido, risca Faca Eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo marra Tô nem aí Olha a guitarra do negão É do avião aí, ó Vai! Boa clube aí voando com aviões e caraúbas É, bichão Vamos, som, laser, gravando ao vivo Nós estamos em casa, hein? Bota dois aparelhos de MD pra sobrar Bora, Adriano Audio e vídeo Caicó Maravilhão, maravilhão, maravilhão E quem apaga de barra? Ninguém sentia dor, vai Olha que é Didi de bar em bar Olha De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De preferência o massa rara É E bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Bora, Júlio, bota pro lado que nós estamos em casa Se cair tá do chão Risca, bora! Olha que foi no riscafaca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo marra Tô nem aí Foi com o aeroporto cheio da bonetinha Um beijão Vai, banho, riscafaca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo marra Tô nem aí Bora, ligão Solta as cordas ou não vai Solta, solta, solta Vai Léo, 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 léo É aviões É a pegada mais segura do meu Ceará Com a Budi e esse no meio, hein? Foi com o aeroporto do avião, hein? Sim, vai! É aviões Vamos, sou mais avi Bora, tacizão Libera, libera, libera Tem mais um aí, ó Quem gostou dá um grito Vai! Pela, solanja Pela, solanja Vem pra minha terrinha Vem, solanja Vai! Solanja, beija Maranhão Vai! E aí, apudim Olha só Olha quem foi o que disse Que ainda morro de amores por você E saio a noite bem nas ruas pra te ver São comentários que eu ouço por aí Pra ser sincero Você passou por mim, se calme, sou saudade Quando partiu e me ficou felicidade Já nem me para na solanja, tô nem aí Você foi Apenas mais um cara que pensei A cama, só mais um que eu sei Então não bota de banca, amor Você não tem Só não bota de banca Você já rodei Já é assunto encerrado Eu só brinquei Já é você Tá enganada Só mais repagina virada Você mandou pra mim, foi nada Eu só brinquei Com seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Só brinquei Só brinquei Já é uma bozinha Aêêêêê'da Aiêêêêê Pra ser sincero, você passou por mim sequer De sua saudade, quando partiu em mim ficou felicidade Se alguém me para na Solange, eu tô nem aí Você for, apenas mais um cara que pensei Vamos só mais o que eu sei, então não bota de banca, amor Você não tem, só você for Apenas mais um gosto que só eu errei Pra me satisfazer depois de ser Se a gente tinha alguma chance nem se derrotei Tá enganada, você é página virada O seu amor pra mim foi nada Eu só brinquei com seu prazer Tá enganado, você pra mim já é passado Solange Já é assunto encerrado Eu só brinquei de amar você Tá enganada, só mas é página virada O seu amor pra mim foi nada Eu só brinquei com seu prazer Tá enganado, você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Eu só brinquei com seu prazer Valorzão pra turma da cachaça aí Nossa amiga aí, não sai do Brunão Maravilhão É o do Fandume, era o Fandume do Xande É o do Massa Rara aí, maravilhão, cara O Fandume também tá aqui Fandume, adeus do forró 100% Solange e Vicia Estadinho Beleza Beleza Maravilhão, maravilhão, maravilhão Tem mais um aí Olha o sucesso Maravilhão, meu padrão do Iro Mendes Ele tá na terrinha também, meu irmão Bebeu da cachaça pra pôr de nós volta Maravilhão 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 Maravilhão, porque brigamos tanto Olha só, nós já não confiam em mim Não podemos viver chorando Mas o amor tem nessas coisas assim Eu não entendo você Só vai já ter que entender Por que me tratas assim Escuta só, vou te dizer Não tem medo, tem medo Se te briga, a gente chora, nada tem que se amar Rosa, não fica tudo bem Se te impulsos, se te invoca, nada tem que se amar Rosa, não fica tudo bem Se te briga, a gente chora, nada tem que se amar Rosa, não fica tudo bem A gente pôs e se invoca, nada tem que se amar Depois, galera, me mostram aí Com a gente, olha aí, ó Tudo bem O que me é aqui, imaginando o nosso amado Amor de Mr. Son Maravilhão, que perco o meu sono Só pensando em você Se te briga, a gente chora, nada tem que se amar Rosa, não fica tudo bem Se te impulsos, se invoca, nada tem que se amar Rosa, não fica tudo bem Se te briga, a gente chora, nada tem que se amar Rosa, não fica tudo bem A gente pôs e se invoca, nada tem que se amar Depois, a gente fica tudo bem Glória à Cala da Badeira Cê abrilhão, isso Vai Oproção L нее e a Adrindo, o CD Moral, hein Aldivinho, hein É que o sr É que o sr Oma as fia de rapariga Que anda a esse aí, minha É que o sr 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 Olha só! Olha, Solange, não confia no Juninho Não podemos viver chorando Mas o amor tem nessas coisas e é Eu não me entendo, você Solange, tem que entender Por que me tratas assim? Escuta só, vou te dizer Não tem o medo de me perder Se te brilhar e chorar Não se ama Depois a culpa fica tudo bem É nossa! Se te puxa e chiquei, volta, mas não tem que se amar Depois a culpa fica tudo bem Se te brilhar e chorar, mas a gente se ama Depois a culpa fica tudo bem Tipo se chiquei, volta, mas não tem que se amar Depois na cama fica tudo bem Eu vim aqui imaginando o nosso amor no paraíso Eu que perco meu sono Só pensando em você Se te brilhar e chorar, mas a gente se ama Depois a culpa fica tudo bem Se te puxa e chiquei, volta mas não tem que se amar Depois a culpa fica tudo bem Se te brilhar e chorar, mas a gente se ama Depois a culpa fica tudo bem Depois a culpa fica tudo bem Seems o meu sono Alô, Bruno, Luiz Paulo, fã-clube da Passoró Cara do fã-clube Aeroporto Xande, hein, olha o Natinha Voando com aviões, hein Alô, meu patrão, Paulo Sérgio Melhor sonoplasta do Rio Grande do Norte Do céu e princípio Olha a metaleira, fuleraio Viva! Alô, Batista, o louco de Abudir Para você falou pra mim que não quer mais ficar comigo Olha aqui pra você agora, não sou mais que um amigo Infelizmente vou ter que sair da sua vida Encontrar outro lugar pra esquecer as suas brigas Infelizmente acabou Aquele nosso grande amor Tento esquecer, mas não consigo Essa é minha sola já Tenho certeza que te amo Vou estudando outro plano pra tentar fazer O que é só? O que é só? Chante fica comigo Não, tudo bem Se você não me quiser Não tem problema não Tudo bem Vou arranjar outra pessoa Outro esquema Vou arrumar outra pessoa Outro esquema Alô, da Renê de Débora, Mourinho de Natal Alô, da Miss Tesson, Orlan Alô, Bebeto A pressão é grande, avião Marquinhos, CD Mania ao vivo É de paraúdas aí, os paros loucos, hein Minhas gatinhas, Jéssica e Orneilda Abração do avião F.E.C.D. Olha que F.E.C.D. Essa é minha sola já Tenho certeza que te amo Estou ensinando outro plano pra tentar fazer O que é só? Chante fica comigo Com minha sola, tudo bem Mas se você não quer o gordinho Não tem problema não Tudo bem Vou arranjar outra pessoa Outro esquema Não, tudo bem Se você não me quiser Não tem problema não Tudo bem Vou arrumar outra pessoa Outro esquema Tudo bem Mas se você não quer o chante Não tem problema não Tudo bem Vou arranjar outra pessoa Até a cama, Tijolinho Não, tudo bem Se você não me quiser Não tem problema não Tudo bem Vou arrumar outra pessoa Outro esquema Eita, pegão Tem uma mercadoria aqui, viu? Bora, Júlio Fica de hoje Nosso amigo Teco Leciano e Sérgio de Mossoró E aí, minha riqueza Para Os bichãozão Olha que sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você E agora tá sem rendo Não passou pra se controlar Esse amor Que invadiu meu corpo Vai viver Mas, ah meu Deus Por favor Eu tô daquele rendinho Minha bonde tá tocando a mião Mas isso passa Passa, passageiro Se fosse amor De novo De novo E aí, minha riqueza Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que quer dizer Calma, calma Calma, calma Calma, calma Só lanche pro meu Nosso amigo Igor da Rod Calma, calma Calma, calma Calma, calma Viracema, Ceará Beijão Só lanche a sem querer Vou comecei a me apaixonar Olha o Miguel aí Olha aqui por você E agora tá sem rendo Não, não, não Não, não, não Esse amor Que invadiu meu coração Aí, aí é covardia, meu velho Agora não vai entender isso aí não Mas isso passa Passa, passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que quer dizer Passa, passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que quer dizer Calma, solanche Prometo que você Não vai se arrepender Bora, taça Para o que quiser Porque se tique Que combina Mas você gostou De te amar Quero um beijo Eu quero cheiro Eu quero Troca de dois Aí é covardia, viu? Para o que quiser Porque se tique Que combina Mas você gostou De te amar Quero um beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Riquelma, aí sempre fusa Aí sempre cocheio, vai Para o que quiser Porque se tique Essa é a sua bocobina Mas você gostou De te amar Quero um beijo Eu quero que você Eu quero que você Eu quero com as meninas Ela vai ter que me dar Diz o passar Que quiser Porque se tique Que combina Mas você gostou De te amar Quero um beijo Eu quero que você Eu quero que você É aviões Mano avião, mano avião, mano avião Vai E seria gravadora Picial do forró Vai Vamos, são leis É gravando Viva, sai o avião Ela metida Aeroporto cheia Dei com a gente Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai me separar Eu estou apaixonado Não me olhe Desse jeito Mas você sabe Que eu te amo Juntos somos Tão perfeitos Não me leve a mar Mas eu não aceito Se permite você andar Pra minha vida Porque queria eu querer fazer você sofrer Se eu te quero tanto assim Você é Alô, toca Maravilhão Mas como é que eu vou Querer perder você Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Maravilhão, maravilhão Vamos pro São Lezé gravando a Viva Adriano de Cendeal de vídeo Mais uma vez, hein É frigerão de forró Nossa dica, deixa aí Maravilhão Olha assim pra me divertir Pra você entrar Na minha vida Por que queria eu querer fazer você sofrer Se eu te quero tanto assim Você é A razão do meu viver Mas como é que eu vou Me estressou Uma pancada aí, ó Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Maravilhão Esse é o nosso mix e nozão Vamos com o melhor sanduíche É, um tempero que ninguém tem Maravilhão Simbora Passa o lanche Olha a pressão Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Sente teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Me envolvida no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe Meu corpo dança Mexe, remexe, balança Quero ver você balançar Me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebolar Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Me envolvida no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe Meu corpo dança Mexe, remexe, balança Quero ver você balançar Pra me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem que rebolar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que balançar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebundar Logar de bebeiros Arma extension Alô meu padrão tatá, lotico da Equipalto Não liga o sal no bloco, relaxa aí, sou Beijo pra vocês Bora, viu, bora, viu Mas só um bom gol Olha que eu acho que você chegou e conquistou meu coração No seu jeito atraente estou na sua mão Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar E eu sei que não foi fácil, foi difícil pra me convencer Nem sei lhe darei meus abraços pra depois sofrer Tentando me esquivar de vez o coração Mas você ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Mas você ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Mas você ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Foi bom tudo que você me fez Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Do seu jeito atraente estou na sua mão E fui deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra me convencer Nem sei lhe darei meus abraços pra depois sofrer Tentando me esquivar de vez o coração Você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi bom tudo que você me fez Bora, 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 bora Um abraçamento do coro, um filha com a gente É a ponte intermediário E esse aqui não tem nada Alô, pimentinho na cara dos colchões Bora, avião Eita avião Olha, um abração pra ela do coro fino com a gente Ferrechelli, o sapato do forrozeiro Supermercado Queiroz Tempero cheiro verde, nosso amigo Vicente A galera do rap e gerando forró Deixa aí E vem aí a grande vaquejana de Apodi Dia 25, 26, 27 de agosto Lá no Parque Francisco Aqui em Sala Nosso amigo Milton Sala Que é o grande proprietário do meu peixe Tá linda Maravilha, maravilha, maravilha Se você quiser vai ser assim E ove mais, me deixe livre Mas se você quiser o meu amor Fique mais, não chore, por favor Simbora Vai de cidade aí com a gente Onde tudo começou Onde é o TJ Alô, milho Pra beijão Marujão Como é que tá aí o pessoal? Equipe só e eletrochica Alô, chicão Aí tá certo Agora você falou, pessoal Pense Mercadoria boa Maravilha, maravilha Maravilha Maravilha, vai Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu não fui Que pega no meu pé Que quer mandar em mim Que quer prender as rédeas do meu coração Que corta as minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar Que morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Oh, 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 oh Olha quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho, sou um buracão E quando o Tonho é por dia, sou o avião Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém Nunca serei seu Ainda não nasceu só pra me amarrar E me deixar igual um bobo apaixonado Oh, 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 oh Se você quiser vai ser assim Vai não, Sol Yeah, 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 yeah Miste a sua Não me mais me deixe livre Ah, Solange, assim é bom demais Mas se você quiser o meu amor Fique mais, não chore, por favor Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé Que quer mandar em mim Que quer prender as regras do meu coração Que corta as minhas asas se eu quiser voar E eu não tenho tempo nem de me explicar Você nem quem é Que eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Oh, 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 oh Olha quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho, sou um buracão E perto da Solange sou um avião Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém, nunca serei seu Ainda não nasceu mulher pra me amarrar E me deixar igual um bobo apaixonado Oh, 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 oh Se você quiser vai ser assim É a Leone? Yeah, 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 yeah Não me mais me deixe livre Cadê a Leone? Mas se você quiser o meu amor Se você quiser vai ser assim Me ame, mas me deixe livre Muita casca de rumã Se você quiser o meu amor Fique mais, não chore Por favor Vamos Jair de um pescariote E você galera de cajazeira Essa é a sua lancha Olha o doutor Sérgio Fala meu pedinho, sou seu fã Fala meu Fala Danilo Massuno Fala do aeroporto do Xande aí, ó Mas tem Para Riquel, para Riquel Para Riquel, vai, vai Os quatro loucos para o Brasil Vai Sou cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, louco vou ficar Mas onde é meu castigo? Se amor é meu alívio Se você não for minha eu não viverei em paz Não sou seu namorado, estou apaixonado Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu me enlouqueça resolvi me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre ao seu lado Eu sinto que foi o motivo pra essa hora te ligar Não, não é amor É o que só? O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em teus pensamentos Que te faz fazer coisas Mas se funciona o coração Olha só cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, louco vou ficar Mas onde é meu castigo? Se amor é meu alívio Apaixonado, mas estou apaixonado Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Mas antes que eu enlouqueça resolvi me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre ao seu lado Esse não foi o motivo pra essa hora te ligar Não, não é amor O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em teus pensamentos Que te faz fazer coisas Mas se funciona o coração Vai! Pergões! Já pensou? Vai! Rogério, parabéns pra você Em mais um ano Aeropopo dos Santos Não, não é amor O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em teus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração São cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Louco vou ficar Mas sonho é meu castigo Se amor é meu alívio Se você não for minha eu não me veria em paz Eu sou seu namorado Estou apaixonado Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Mas antes que eu enlouqueça resolvi me declarar Cresce seu namorado Acorda sempre ao seu lado Esse não foi o motivo pra essa hora te ligar Não, não é amor O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em teus pensamentos Que te faz fazer coisas Usando o coração Olha o cantaleiro do avião Vai! Eu foi clube 100% Solange, Alacá Só se eu nomei Ilson Solange Sem o top Só se o plantar Carlos Alberto Betton e Alam Francis Coelho e Marcondes Um beijo Fala, Fede Estou esperando na em casa ainda Vai, xandinho Tempero, cheiro, merda Alves, senta Olha aí, ó Mara, mara Olha o sucesso do Brasil Vai! Sucesso do Sanderões do Porral É meu rei Isso aí, meu povo Para! É que você desce É mesmo Marquinhos, ele é mania Placona Bora! Bora aí, vamos rodar Vamos rodar Adriano, alto e vídeo Para você não vale nada Mas eu gosto Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada Mas eu gosto de você Vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brigou comigo Mas não sou minha vida Esse meu sofrimento Não tem explicação Já fiz em quase tudo Já tenta te esquecer Tenta a hora morrer Não passou minha cama na mão Sangue de barata Tem uma boca de rompido Um dia eu lhe tiro De vez o meu coração Vai! Não mais te quero Amor do meu ouvido Vai! Enquanto você tem ganho A melhor galinha do Brasil Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar Ficar correndo atrás de mim Quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada mais Eu gosto de você Isso aí é tudo pelo Zequinha Tudo que eu queria era saber por quê É não, Roberim? Se você cair, você cai feliz Você não vale nada mais Eu gosto de você Vale nada mais Eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê 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 Você não vale nada mais Eu gosto de você Não vale nada mais Eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber Se você brinca comigo Mas não sou minha vida Esse meu sofrimento O Juninho já tá zoiado Pra tentar esquecer É na hora morrer Eu passo minha camada Não sangue, sangue de barata Marujo é um vampiro Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração Aí não mais te quero Amor do meu ouvido Tô esperando acabar o show Merenda no seu bozão É Você sofrer É isso Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar Ficar correndo Eu quero ver você sofrer Eu vou fazer você chorar Se humilhar Ficar correndo atrás de mim Maria Você não vale nada mais Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada mais Eu gosto de você O que é que o Albuquerque, pelo amor de Deus Não vale nada mais Eu gosto de você Fala do TJ Som Sou seu fã Porque Tudo que eu queria era saber por quê Ai É Mister Som Maior paredão do Rio Grande do Norte É o Arlão Bebeto e o Arlão É Vai Uh Ó Eu uso roupa nova Na parede, na parede, na parede dos meus sonhos Ela pintou a alegria, arrumou tudo em mim Café com pão é bom, a brasileira bagaça, quanto bom Maravilhão, olha aqui, bicho Olha aqui, ó neguinha, meu apundi é tão bom Oi, ô maninha, ó neguinha, olha aqui tudo é tempo Rivi, vixi, maninha, olha aqui, ó neguinha, meu apundi é tão bom Oi, ô maninha, ó neguinha, olha aqui tudo é tempo Olha o Léo Pacu, meu irmão Olha que eu desço do muro Olha aqui, ó neguinha, olha aqui tudo é tão bom Oi, ô maninha, ó neguinha, olha aqui tudo é tempo Vixi, maninha, olha aqui, ó neguinha, meu apundi é tão bom Olá, ô maninha, olha aqui, ó neguinha, olha aqui tudo é tempo Olha a medalheira do avião Nossa amiga Isaú, Jonas Leandro, Início, Humberquinho de Mossoró, os avuados Bora, 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 bora Gabi Medeiros, um abração Tem mais um aí, ó Solanjar Bora, Xande O nome especial é o nosso amigo Amorim, Amorim, Casa Show, lá em Caraúbas Tá de cidade ao vivo Alô, Katia, Carla, Kel, Veliane e Fátima Um beijo pra vocês, é as cartas da máfia Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor É geladinho, sinto no seu peso Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim Eu te desejo, me dá um beijo, me faz flutuar, flutuar Ai, 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 amor Você mordendo meu pescoço, sinto teu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinho, eu fico molhadinha Vai me morder em cima do rumbinho, sinto aquele arreviu, é teu bom Eu sinto mel na sua boca, meu amor, me deixa louca, me faz delirar Vai me amar com o dia, hoje eu sou sua laranja Eu sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk cheque, te chupar no canudinho Assim toda manhã Adriano, não divide um Oficial laser É o piões do fó Domingo Chicão, equipe Sonho Eletrochique Isso é a Budife Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor Nojo na farra, é geladinho, sinto no seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim Eu te desejo, me dar um beijo, me faz lutoar, lutoar Agora eu sei Ai amor Você mordendo meu pescoço, sinto teu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinho, eu fico molhadinha Vai me mover em cima do rumbinho, sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel da sua boca, meu amor Deixa louca, me faz delirar Vai me andar continho, hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã, lalã Vou te fazer um milk cheque, te chupar no canudinho Vai me mover em cima do rumbinho, sinto aquele arrepio tão bom Eu sinto o mel da sua boca, meu amor Que deixa louca, ela é de solidade Vai me andar continho, hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk cheque, te chupar Meu filho da cabeça aos pés toda manhã É bom demais É o aeroporto do chão, enfim Aviões Eu ia exceder, meu amigo Marquinho, CT Mania Galera do Bloco Fama O Pissão Lazy Só longe abraçando o padrão Marquinho da CT Mania Galera do Bloco Fama Está todo mundo com a avião É que Pissão Eletrochip Meu pensamento vai até onde estás Meu pai me chama outra vez Como eu viver o meu futuro e mais Qual é seu jeito de ser Se nada escuta está tão longe daqui Se fecha os olhos já estou pensando em ti Eu sou rebelde Quando não se goste mais eu sou rebelde Quando te quero mais e mais eu sou rebelde Quando insisto em voltar eu sou rebelde Quando me jogo sem pensar eu sou rebelde É que talvez É que talvez Ninguém me conhece bem Eu sou rebelde Quando não se goste mais eu sou rebelde Eu sou rebelde Quando não se goste mais eu sou rebelde Quando te quero mais e mais eu sou rebelde Quando insisto em voltar eu sou rebelde Quando eu sou rebelde Quando me jogo sem pensar eu sou rebelde É que talvez Música 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 É, Rádio Cidade ao vivo, liga no alfandês, 104.7 empatou Deixa lá Hora do índio Simbora Soléja Praxande Juninho, ouça o alceiro aí, meu, ouça o alceiro Eita, Riquelme Pá de tênis novos, papudim, né? Olha que é TTT, eu quero ver você mexer Tá, 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 eu quero ver você dançar TTT, eu quero ver você mexer Tá, 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 eu quero ver você dançar Olha que é TTT, eu quero ver você mexer Tá, 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 eu quero ver você dançar TTT, eu quero ver você mexer Olha que é tá, 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 eu quero ver você dançar Marujão! Onde é do som? Bota a metade Que é o melhor, pode é nóis Bota a fatura Lequebra, rebola, requebra, requebra, rebola, não pode parar Mesche, mexe, rebola, requebra Sacau o cigarro da vídeo Quero ver você dançar Da toda toda Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Não pode parar, não mexe, mexe Parando de vando, abraçando o avião Tá guardado o dólar Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Esculhamos, negão Esculhamos, vai Teu aro aí, viu? Teu aro Hein, negão? Dá pra tu aí Cadê o bonitinho do Apodi? Beleza demais Olha, meu nome é um abração especial Meu patrão, o Vander Mago Tá bom? Tá com parabéns Essa festa maravilhosa Juntamente com aviões Tá bom? Tá com esse povo gostoso Poder estar na minha terra E saber que Atraio todos vocês Juntamente com minha banda pra cá Nosso amigo Chicão Esse baluarte de Apodi Né? Essa pessoa maravilhosa Da equipe São nosso amigo Milton Salles também tá aí Né? Olha, convidar a galera aí Tradicional festa lá em Melancias Todo mundo sabe que é bom A gente ia, né, Juninho? Quando a gente era mais novo Pegar a moto velha E ia simbora pra lá Vou pegar agora, meu amigo Ou se eu não posso faltar com você Olha, tradicional 31 de maio Lá no Sítio Melancias Tá bom? Vai ter meu patrão Toca do Vale Lá no Jack Club E forró deliciar Pode ir Que a opção laser tá no meio Tá bom? E quer vir na batera? Bota pra descer ladrão Que é opção laser ao vivo Vai, meu irmão Simbora, avião Simbora, simbora, simbora Vai, vai, vai Tira o pé do chão Riquel Bata com força Bata, bata com força Que é a pudim Que é a pudim Maravilhão, maravilhão, maravilhão Olha que vai Vai, vai Que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai Que tá gostoso É, bora, Juninho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Olha que eu gosto disso aí Com a minha Não, 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 mulher Não Mas quando Que vejo ela cansada Deitada no sofá Pra tirar uma cochilada Enquanto ela Eu cuido do bichinho Olha do jeito que ela pede Te fazendo carinho Tô tão acostumado Que não durmo sem ela Deitada perto de mim Pra mexer no bichinho Ela vai, vai Que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela tem a paciência Tem a paciência Como dizia vovó Vai, vai Que tá gostoso É, para a pontinha É, para a pontinha Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai Marujão Como é que tá empreendedor? Olha que vai, que vai Opção tá É, é Bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai Que tá gostoso Olha que Bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Olha que eu gosto disso aí Com a minha namorada Tenha paciência Mas quando chego em casa Me vejo ela cansada Deitada no sol Vá pra tirar uma coxilada Enquanto ela Eu fui do do bichinho Do jeito Aí, Zé, vai Te fazendo carinho Todo amor Deitada perto de mim Tá mexendo no bichinho Ela vai, vai Arrote É, é Bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai Que tá gostoso Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Olha que Vai Que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai Que tá gostoso Olha que Que é Bem gostosinho Ela se deita e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai, vai Solanja Bora, Xande Bora, avião Senhora galera de Moçalota aqui Meu amigo Caio Alô André Cid Pescarilhas pra você, hein Fim Alô Raquel Parabéns, hein Vai O tempo nunca fez eu te esquecer Não apagaram as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto a mão acaricendo a minha pele E eu não quero seguir assim Tô tentando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando o teu nome Eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Que tontos, que loucos Somos a dois Estando com outro e desamado Que tontos, que loucos Somos a dois Estando com outro e desamado Tontos, que loucos Somos a dois Estando com outro e desamado Que tontos, que loucos Somos a dois Estando com outro e desamado O tempo nunca fez Eu te esquecer Não apagaram as marcas desse amor Ainda sinto o sabor Do teu bicho em minha boca Vou achar que o menino é teu A cara só na minha pele Olha, eu não quero seguir assim Comigo aconteceu igual Não deixo em pensar em ti Tem dias que eu acordo Contigo na cabeça Chocando o teu nome Olha, eu não quero seguir assim Chocando com ela É hoje Aniversário, foi ontem Estando com outro e desamado Que tantos que loucos Somos nós dois Aeroporto do Xande, parabéns Que Deus abençoe você Eita, Riquelme Abração pra aqui pro seu Netrochique Com a gente Ferritiélio, calçado dos forrozeiros O Arlan anda com quatro pá Um no carro e os pés Beleza, avião Bora, Riquelme, rocha Rocha, vai O swingão, o swingão, o swingão Amor, vou te deixar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sobra, deve esquecer Mas eu não vou Supermercado, que heróis Com a miocca de abudim Amor, vou te deixar Mas eu vou chorar Olha que vai doer em mim Todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim Eita, é muito bom que tem a seta Vai ficar chorando Choro, 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 mas não Não vou mais chorar É meu Sobra, deve esquecer Mas eu não vou Chora Maruiliano, meu patrão Rei de Felipe Guerra Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sobra, deve esquecer Mas eu não vou Sobe o tom, meu véio Sobe o tom, meu véio Sobe, 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 sobe Eu não vou mais chorar Sobra, deve esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais chorar Sobe, vem, sobe, vem Não vou mais chorar, não vou mais chorar Sobrada de esquecer, mas eu não vou Eu não vou mais chorar Amor, vou te deixar Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Com o quê? Maruxa também tá, quem quiser saber de tá, viu? Ah, nem sei o que dizer Como é que eu fui? Fala, avião Sem carinho Bora! Olha que louco agora que eu te amo demais Você repedi pra deixar em paz Pra lhe esquecer, seguir o meu caminho Diz pra mim o que é que tá acontecendo Você tá feliz, mas eu estou sofrendo Onde plantei flores, só por mim Bora, Batista! Olha o gravado Tá tudo bem, tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal A paz que tá Que eu não te dei Amor e carinho, eu sempre sonhei Tá, tá, tá tudo bem, tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal A paz que tá Que eu não te dei Eu tenho aqui no bolso O que sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Como é que eu vou viver assim? Tão longe de você Estou sofrendo Um abração! O que? Não, amor Não, amor Não, não vá Se me dar uma chance de tentar De fazer mais feliz Do que qualquer pessoa possa estar Oh, minha, só tudo bem Tudo bem, tudo normal Não, não vá Se me dar uma chance de tentar A paz que tá Que eu não te dei Feliz Do que qualquer pessoa possa estar Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho É a Mona, né? A Mona ficou loura Tá toda besta agora Beleza, olha Lembrando que vinha dia 31 Lá em Melancias 31 de maio Tradicional Toca do Vale Todo mundo convidado Juninho garante Tassiço também Vai ser bom demais Toca do Vale E forró é deliciar Nosso amigo Júnior Vai ser bom demais Vamos lá Solange E calma é direto Bagassos.com É direto Bora lá Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Me diz pra que que vou continuar O que é isso aqui Vai insistir com esse amor O que é isso aqui, menino? Chega, eu quero mais pra mim Não adianta vir pedir perdão Tem nada aqui não Se não cuidou Se não cuidou Se não cuidou, se não maltratou Periu meu coração Não quero mais voltar Não quero mais voltar atrás Eu vou me ver Se não cuidar Que possa me amar Não quero mais ouvir Não quero mais ouvir Não quero mais ouvir Esse blá 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 Que pode ser Esse blá 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 Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Chega, não dá mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Chega, não dá mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar E eu e você Tudo terminou Tudo terminou Não nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Titula e a missão Luta No teu Coração Se ficamos juntos Tudo para É gostoso demais O amor que a gente faz Vou me entregando As delícias Do prazer Gosta você encontrar com ela Pra esquecer tudo o que viveu Ao meu lado E a boca fui eu Em acreditar Que um dia você ia me amar Tô cansado Tô cansado de ouvir você Pedir pra eu ter paciência Que logo tudo isso vai passar Isso é amor Pra vida inteira Chega, não dá mais Se não é mergue de mim Sentei saudade E eu sou tua mitade E a sua vida é meu lugar Continuar com você Pra quê? Se meu amor Se te amo e não sou amada Se te amo e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Não nasce outra Outra Mas se você é a única O teu coração Continuar com você Pra quê? Se meu amor não representa nada Se te amo e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Não nasce outra Mas se você é a única Tito naia absoluta Do teu coração Alô Batista, cinegrafista Um beijo Sou da Paraíba Se alguém é o melhor parróleo do Brasil Não vê se é Kip Já te nomei Esse é Góis Miguel Marçal E toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta do lado de fora Toda vez que eu quero Sempre vi que ela sai Outra vez aquela mala E aí, Zé Ivão? E aí, Zé Ivão? Aí eu bebo 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 pra caralho Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho E de repente ela volta Toda cheia de alegria E parece que a gente brigou Naquele dia Eu bota a mala pra dentro Obrigado, meu amor Outra vez aquela mala Maravilhão, maravilhão Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Depois de uma semana Em cada guerra Um trem indiferente Uma coisa maior Minha verdade Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a calar Outra vez aquela mala Bora, Zé, vamos Bora, Zé, lá, vai Isso é uma voz Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bora, 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 bora Alô, 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 Cleide Sumota Vai Depois de uma semana Em cada guerra Um trem indiferente Uma coisa mais novinha Tá foda Toda vez que eu dou uma volta Zé Ivan, sopra aí, vai Aí eu bebo Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho De novo, macho Bebo pra caralho Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra carai, bebo pra carai, aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai Sou viciado em puta e putaria Comigo não te choro nem agonia Sou viciado em puta e putaria A minha vida é só amor, só alegria Sou viciado em puta e putaria A minha vida é só amor, só alegria Sou viciado em puta e putaria É marujinha Olha que eu amanheço o dia Parreando, corozando, com a gata do meu lado Andando pra lá e indo pra cá E ainda vou pra cama com ela na brincadeira Passa a marcha de primeira e bando a marca pra guerra Sou viciado em puta e putaria Comigo não te choro nem agonia Sou viciado em puta e putaria A minha vida é só amor, só alegria Sou viciado em puta e putaria Comigo não te choro nem agonia Sou viciado em puta e putaria A minha vida é só amor, só alegria Beteja, morena, rocha, lourinha, coroa Tudo eu lembro não é bom Porque eu venho aproveitar Sou na zoeira, sou do bom enchevo cedo Mulher não tem segredo é ter dinheiro pra gastar Olha, sou viciado em puta e putaria Comigo não te choro nem agonia Me botaria A minha vida é só amor, só alegria Olha, sou viciado em puta e putaria Comigo não te choro nem agonia O vocal faz aí, vamos Me botaria A minha vida é só amor, só alegria Rapaz, você tá bonito, tá estiloso Ó, meu amigo, essa sua casa é um chão de bola Bora, avião Bora Bora cantar Bora, Riquelme, marca na baqueta, vai a boa Essa é do Aduíno, hein? Tchau Tchau Cara, é de Boruma, paixão E pega com o jardim e o de fazer esquecer Desse babaca que te fez sofrer O cara tá com nada, manda ele ir pra lá Compre um igualzinho, carragide, pra nós cantar, filhote Em seu coração E aí, Dudu? Que dão, 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 dão Olha, você vai ver E não é tão ruim assim Sim, eu vou deixar doíno E vem ficar aqui com o gordinho É só me dar E brilha só é só o coração É um banco de dados Adorinho de chate botando pressa E aí Sou o internauta do amor É muito fácil Ponto com ponto BR pra amar O internauta do amor É muito fácil de acessar Ponto com ponto BR O internauta do amor É muito fácil de acessar Ponto com ponto BR pra amar O internauta do amor É muito fácil de acessar É Anduíno, pensa aqui no meu pudim Tá em casa, meu irmão Sim, vai Vai Oh, yeah E aí, Anduíno, é ti, vai Te pego Te pego com o jeitinho de você esquecer Desse babaca que te fez sofrer O cara tá com nada, manda nem pra lá Mas sua sininho porque vou entrar A olhar Em seu coração Em seu coração Aí você vai ver Que não é tão ruim assim Se esquecer dele E ficar aqui com o chate É só me dar Livre acesso ao coração Meu banco de dados Vai fazer da minha opinião Eu sou o internauta do amor É muito fácil de acessar Ponto com ponto BR O internauta do amor É muito fácil de acessar Ponto com... Olha que sou o internauta do amor É fácil de acessar Ponto com ponto BR Para amar O internauta do amor É muito fácil de acessar Ponto com ponto BR Desemprego, ladrão Já no vídeo Olha Só o que, só o que Olha que sou o internauta do amor É muito fácil de acessar Ponto com ponto BR Para amar É fácil, é fácil de acessar Ponto com ponto BR Para amar O internauta do amor É muito fácil de acessar Ponto BR Para amar O amor É fácil de acessar Ponto com ponto BR É muito fácil de acessar Ponto com ponto BR É muito fácil de acessar Ou é de moto que me perdoe Vai Bora, velho Bora, velho Ó, infeliz aí Bora mais uma, bora Será bom? Bora mais uma, será bom? Muita hora nessa calma Deixa eu te falar uma coisa Diz Quero parabenizar você Por você estar aqui de volta à sua cidade Sei que você já fez outros shows aqui Mas é muito bom Eu que estou aqui do cantinho Escondido Vendo você cantando aqui E você tem o poder junto com a Sol Junto com toda essa equipe Que é maravilhosa De deixar essa massa show de bola No estado de espírito maravilhoso E interagindo com você Só mudando de assunto Show de bola Lembra aquele dia que a gente estava tomando uma Que eu falei que tinha uma foto sua? Lembro Foi naquele palco ali Ali? Com uma estruz com leite Eu estou reindo Eu estava lá embaixo aí Você cantando Foi de um forró pra cá Você desempregou todo mundo Aí eu disse Meu Deus, vou sair do emprego Bora avião Essa aqui ele desemprega Direto, direto, direto Olha quem chegou Minha herdeira Começou tudo desse jeito É sim Estourou pro mundo Essa aqui o Adoino Escolhou pra todo mundo Sim, mano Ai! Ai! Corrível e da minha Se eu não cantar outra música Ah! Vai doida, tu vai! De coração O quê? Para quem se apaixonou Por alguém que nunca De amor? Alguém que nunca mais te ama Olha que eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só me fez sofrer Alguém que só quer me ver chorar Mas eu preciso sair dessa despaixonar Mas eu preciso sair dessa despaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Olha que eu ia, olha que eu ia, olha que eu ia, olha que eu ia, olha que é tão ruim E todo mundo Alguém vai chorar A gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais, só quem ama sabe sentir Na hora de deixar pra trás Nunca mais, nunca mais Vou provar do teu carinho Nunca mais, eu vou poder te abraçar Ou será, vou viver melhor sozinho E se for, mais fácil pra me perdoar Olha a doílio, o amor Às vezes só confunde a gente Não sei, eu sei Se com o Jandinho é diferente É o amor Às vezes só confunde a gente Eu não sei, eu também não sei Se com o avião é diferente Mas que a avião tá na área Vamos embora, mulher Eita Aviões e caviar Faltou só o Zé Cantão, macho Ali se viesse, acabava o rio E down, down, down Vamos, amor É a doílio, isso aqui é por dia Vem casa Bora, meu amigo, Vander Um abraço, velho Opção laser É as estranhas no momento É tão ruim, a doílio Vai Olha que é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Aquele jeito vai E vai demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente É hora de deixar pra trás A doílio achou Nunca mais Eu vou tomar com os teus carinhos Nunca mais Você vai me abraçar Será? Assim vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar E aí, eu tiro o amor O amor O ladrão O amor O amor Eu só confunde a gente Eu não sei, eu não sei Se com você é diferente Vai chegar em meu coração Simbora, budi Baixinho, Zé Ivan Vai embora não Baixinho, baixinho, baixinho Adriano aí Para, Zé Ivan Pode segurar Segura, segura, segura A outra Vai embora não Você tá preso aqui Segura Vai segurar o vídeo, calma O que tem que ser, será, Zé Ivan Rocha aí, vai Essa aqui ele destrói também Simbora Simbora É sucesso do avião também Marujo Não grava essa parte não, parceiro Fala Marujo É a cara do Carlinho, macho É verdade E aí, Adoírio Cadê esse aí? Aqui não veio Embora Até dançar Na vira ao mar Na lua linda Vai clara De novo, Adoírio Vai fazer o show Dialoga O que tem que ser, será Não sei Não sei fingir Se meu olhar só falta falar Você não sai, Adoírio É, faz sério Você não sai do meu pensamento Do meu pensamento não sai Esperando por esse momento Oh, 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 oh Meu coração é paciente Oh, Adrião Beijando papai Ele se engançou E agora que é forte Cantar assim não deixa a minha Mãe dançando fora do tempo não Eu, 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 eu Eu esperei horas, esperei dias Eu esperei horas, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você E agora que está aqui comigo em Apodir Não vai se embora não Adoírio, caviar Eu esperei horas, esperei dias Esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você E agora que está aqui comigo, por favor Não vai embora E beija, beija minhas mãos Subando sem saber se vão dizer sim ou não Oh, não, 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 não Beijo as minhas mãos Quem é? O diabo é que está ligando É a diva, é? Se eu não Deve ser Trulim, 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 trulim É a dona encrenca aí, ligado É Marquinhos Vai sim É aviões e a putinha Se eu ir ao ser Deixa comigo Vai, vai, vai Dinâmica Adoírio, vamos sair Pra algum lugar Quem sabe até dançar A beira mar A lua linda vai clarear Bora tomar uma, bora Tomar um choqueiro De dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Se sem olhar Só falta falar Você não sai Você não sai do meu pensamento, não Não, não, não Que grande o tom do som Esperei tanto por esse momento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e muito lento Muito lento Olha que se que sou E agora, 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 agora É doido, eu esperei, vai Eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu não esperei, eu não esperei, eu não esperei, eu não esperei, eu vou pra ficar com você E agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora, eu não esperei, 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 eu 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 esperei, Rive Down, Rive Down, Down, Down Rive Down, 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 Rive Down Olha, não caio nesse papapofo, mas eu quero tempo só pro meu coração Olha, sem essa que está apaixonada, sou mais um em sua coleção Só mais de pra mim, a única, melhor então ficar na tua Eu não sou de ninguém, olha, não pega no meu pé, não sou propriedade sua Só tô ficando com você, não quero nenhum compromisso Não tente me enganar, você, você não vai mudar Se você quer ficar, só quero ficar, quero compromisso com ninguém Se dói, beijar na boca não é namorar, eu vou dormir na tua casa É o que? Só tô ficando com você, eu só quero ficar Não quero compromisso com ninguém, a gente namora se quer em avião Assina, barulho, assina Eu tô ficando com você, só, 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 na já Não quero mais esse papapofo, mas eu quero tempo pro meu coração É, sem essa que está apaixonada, sou mais um em sua coleção É, não, só Só pra mim, a única, melhor então ficar na tua Eu não sou de ninguém, olha, não pega no meu pé, não sou propriedade sua Só tô ficando com você, não quero nenhum compromisso Não tente me enganar, você não vai mudar Se você quer ficar, eu fico Maravilhão É, Solândia Maravilhão 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 Mas esse papo furado, eu quero tempo pro meu coração Sem essa que está apaixonada, eu sou mais um em sua coleção Pra mim você não é a única, melhor então ficar na tua Eu não sou de ninguém, não pega no meu pé, não sou propriedade sua Só tô ficando com você, não quero nenhum compromisso Não tem de me enganar, você não vai mandar pra mais se você quer ficar Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, mas não quero compromisso com ninguém Fica, bebe, beijar na boca não é namorar Fica, seu corpo é minha ponte de brasil Fica, tô ficando com você Mas eu só quero ficar, é um compromisso com ninguém Fica, bebe, beijar na boca não é namorar Fica, você é minha fã, Solange Fica Banco do Islário, eu boto o Xander aí voando com aviões Eu não tenho mais esse papo furado, quero tempo pro meu coração Sem essa que está, só mais um em sua coleção Só que o homem é o único, melhor então ficar na tua Eu não sou de ninguém, não pega no meu pé, não sou propriedade sua Só tô ficando com você, não quero nenhum compromisso Não tem de me enganar, você não é namorar Eu sei que fica, eu fico, eu fico Só quero ficar, é um compromisso com ninguém Fica, sua cama não é namorar Fica, minha ponte de brasil Fica, tô ficando com você Só quero ficar, só quero ficar, é um compromisso com ninguém Fica, sua cama não é namorar Fica, minha ponte de brasil Fica, tô ficando com você Para o Adriano C10, gravando ao vivo áudio e vídeo Demarava a opção laser E a soléja Para a chante C10, Mariana Marquinhos Perri Tcheli, aí com a gente, sapato do porrozeiro Para o seu dedê, alô Dona Deus, o peixe carinhoso Alô Elinha C10, alô Vaguinha Para o seu bolzão, cadê meu irmão? Cadê as gata? Vai! Simão! Mister Son, a maior pancada do meu Rio Grande do Norte Maralhão Batu, dançando porra, não é meu irmão? Olá Henrique, a vontade, beijo no Vitinho aí Mais só Nesta vida minha vida, sem você não sou nada Já andaria de novo, já não tenho palavras Por favor, me abraça e me diz Que não vive sem mim Oh meu bem, não tenha medo Suas carícias me acalmam É verdade, eu te sinto por toda madrugada Como sinto em minha mente E por si, explode Só sei que quero levar-te comigo Pois todo o nosso do mar tem a ti Eu sempre esperei e quero esse amor Porque contigo sou feliz Contigo sou feliz Nós dois estamos perdidos Em um barco sem destino Não trago de amor proibido Atracados pelos mares da paixão Perdidos Em um barco a deriva Almas gêmeas de uma vida Esperando De uma vez a nossa terra Prometida Esse é o negão do Recife Bora ali Olha o patrão chicão Da equipe sol e eletrochique E aí, CDS A gravadora oficial, Sol Bora, alto É Sol Xandim O Riquel não quer encontrar o caminho A nossa felicidade Dependendo um do outro Nos amar de verdade Somos um coração que se ama E não vai na pra cá Só sei que quero levar-te comigo Pois todo o nosso do mar tem a ti Eu sempre esperei e quero esse amor Porque contigo sou feliz Contigo sou feliz Nós dois estamos perdidos Em um barco sem destino Não trago de amor proibido Atracados pelos mares da paixão Perdidos Em um barco a deriva Almas e minhas de uma vida Esperando De uma vez a nossa terra Prometida Olha o meu cérebro Vou trocar meu cérebro Vou dar uma peota Para Não faça isso não Só deixa Lojão do Apodi Direto de São Paulo Olha o gás Oito meses É sucesso Volume 4 aviões Volume 4 hein Essa mulher é uma loucura em minha vida Deco juízo quando a gente faz amor Em cada toque do meu corpo é uma tortura Quando me beija me dá frio me dá calor Essa mulher me faz todas as vontades Faz ser homem de verdade quando a gente tá na cama Por isso é que eu sou louco por ela A minha vida é toda dela Ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que prazer É como o baile de uma rosa em cada manhã Na manhã de manhã Viver por você é mais que querer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Todo azul Todo azul Todo azul O toque do meu corpo é uma tortura Quando me beija me dá frio me dá calor Esse homem me faz todas as vontades Fazer mulher de verdade quando a gente tá na cama Por isso é que eu sou louco por ela Por isso é que eu sou louco por ele A minha vida é toda dele Ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que prazer É como o baile de uma rosa em cada manhã Na manhã de manhã Viver por você é mais que querer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Todo azul Todo azul O toque do meu corpo é uma rosa em cada manhã Na manhã de manhã Viver por você é mais que prazer Viver por você é mais que querer É como o baile de uma rosa em cada manhã Na manhã de manhã Viver por você é mais que prazer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Todo azul Todo azul Show Música Música É como diz o meu velho e sábio marujo Negócio de Orkut é só confusão Para pedir Supermercado, queira mais aí com a gente Não dá cisão A todo mundo doido Real nisso, real nisso Sei que as horas vão passando e eu amando mais você Dedicando sempre um amor sem mim Os momentos de paixão e de felicidade Eu sempre acreditei que seu amor era verdade Você sempre jurou a mim, eterno amor Que um dia casaria comigo e seria feliz Mas você mentiu e vi que estava errado Um dia que você sair com o ex-namorado Eu vou te deletar te excluindo o meu Orkut Eu vou te bloquear no MSN Não me mande mais craps, tem e-mails Powerpoint Me exclua também Adicione ele Quando é que eu vou te dividir? De deletar te excluindo o meu Orkut Eu vou te bloquear no MSN E não me mande mais craps, tem e-mails Powerpoint Me exclua também Adicione ele Bora, Marujão Bora, Marujo É como diz a dona Juliosa De novo, né? De novo Alô, Wendel, Eva Os irmãos Ramon, Rafael e Moçanó Tem mais um aí, tem mais um aí, Riquelme Bora, Marujo Bora, Marujo Simbora Olha que como por encanto aconteceu Um amor assim nunca senti Dei um zum 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 no coração Quando eu te vi Te peço, por favor, não diga não Tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu buscar Vou lá, vou lá, vou lá, vou já Vou lá, vou lá, vou lá, vou já Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré E tudo isso porque eu sei que o nosso amor já é Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré Tudo isso porque eu sei que o nosso amor já é Simbora, por dia o quê? Xalalalá, xalalalá Com você não quero só ficar Xalalalá, xalalalá Quero você pra namorar Xalalalá, xalalalá E com você não quero só ficar Xalalalá, xalalalá Quero você pra namorar Xalalalá Vem avião Meu braço, vai dar uma coroninha do olho, vai Já? Já fez? Vamos dar um voo no verdade do Mural Toca mais um avião, toca mais um, Riquel Bora, sembozão, tô de olho, hein Você é tão sem vergonha, hein Coração 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 É a melhor forró do Brasil, filho Meu amigo Chicão da equipe Sonho Electrochique Se você quiser continuar o amor desse de cinema Não vai te faltar carinho quando o assunto é longo do dia Se você quiser, largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada solteira, menos fraias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o saclar de estrelas Porque a gente precisa Tomar um banho de chuva Banho de chuva Ai 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 Se você quiser vou te dar o amor Decis de cinema Não vai te faltar carinho Quando o assunto é longo do dia O sapinho largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá Belas caixas e cachoeiras Aonde o vento é brisar Onde não haja quem possa Na nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisar E o céu, claro, de estelaço Que a gente precisa No mar o banho de chuva, banho de chuva Ai 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 É moral, hein? É moral da cisão Chamaram a mesa, esqueci, alô, Fito Pesda Tia, salve Alô, Henrique, alô, Tati Alô, seu bebê, alô, dona Deus Pesda, salve Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo andar Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que vem Mesmo que eu diga não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Você é mel e sal Você é bem e mal Você me deixa sem sono Sem ter um sábio aqui Eu fico meio assim Eu fico meio assim Feito um cãozinho sem dono Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que não saem do meu coração Que vem Mesmo que eu diga não Mas é só te ver Faço tudo o que você quer Eu fico meio assim Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Eu fico meio assim Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Eu já me condenei Por ser como eu sou Mas já me perdoei É por amor 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 Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Mas eu não resisto a nós dois Eu não resisto a nós dois Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Eu vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Na, na, na Eu não resisto a nós dois Eu não resisto a nós dois Eu não resisto a nós dois Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá seu telefone Eu tô afim Depois vou te ligar Pra gente ficar Foi a primeira vez que eu te vi Me apaixonei Só mas já te entreguei Eu não entro na lábia Deixando pra que era a dor Já sei o meia Mas foi minha Ninguém me falou Melhor ser da meia Vota Pode se bancar Se o seu repertório Abriando Pode economizar Essas edição Passa pra me ganhar Levar pra cama E depois vai esvalhar Contar pros seus amigos Como foi que aconteceu Contando na bolacha E vai dizer que me Essas edição Passa pra me ganhar Depois vai esvalhar Contar pros seus amigos Como foi que aconteceu Contando na bolacha E vai dizer que me Ó o Sol Leiser Moral, hein? Lojão da Budi Show de bola Lojão de... Sonanja Me dar uma mina Me dar uma mina Me dar uma mina Vou te ligar Pra gente ficar A primeira vez que eu te vi Me apaixonei Só mas já te encontrei Eu não entro na lábia Deixando pra que era a dor Já sei o meia Mas foi minha mãe Que me falou Melhor ser da meia Bota Pode se bancar Sem seu repertório Pode economizar Vai ser dançando Me levar pra cama E depois vai esvalhar Contar pros seus amigos Como foi que aconteceu Contando na bolacha E vai dizer que me Que esses anos anos Vai ser que me ganhar Me levar pra cama E depois vai esvalhar Contar pros seus amigos Como foi que aconteceu Contando na bolacha E vai dizer que me Eu não entro na lábia Deixando pra que era a dor Já sei o meia Mas foi minha mãe Que me falou Melhor ser da meia Não pode se bancar Seu repertório Quer comigo Quer me detonar Quer que esses anos anos Vai ser que me ganhar Me levar pra cama E depois vai esvalhar Contar pros seus amigos Como foi que aconteceu Contando na bolacha E vai dizer que me Que esses anos anos Me levaram Me levar pra cama E depois vai esvalhar Contar pros seus amigos Como foi que aconteceu Contando na bolacha E vai dizer que me Eu não entro em especial Mariana Duarte Enza Medeiros Isabel Luana Aí são feios É só curtir no avião É? Beijo pra você Beijo carinhoso Meu amor tá ruim Que eu tá me abaixando Ó fia Perdão aí Tá bom Não mente para mim Sempre fui sincera E você foi sempre assim Não me diz toda a verdade Quando você vem pra mim Fala que é sincero Mas se os olhos diz pra mim É melhor dizer Que todo mal que tu me fez Quero saber Seja o amor É melhor dizer Que você não é tudo pra mim Como eu pensei Você me enganou Como vai ser Ficar sem você Sem ter a prova que eu quis Entregar meu amor Sem saber Se eu vou ser feliz É melhor dizer Que todo mal que tu me fez Quero saber Seja o amor É melhor dizer Que você não é tudo pra mim Como eu pensei Você me enganou Quero ver Quero ver quem me segura no swing louco Embolar Embolar Emboladeira Quero ver quem bota pra quem entrar Olha quem tá dentro Quer picar Olha quem tá fona Pode entrar Que tá gostoso Como isso não pode Mas parar Dança Dança Que remexe Que remexe Que remexe Que remexe Que avião Quero ver Você mexer Dança Dança Sem parar Dança Sem parar Dança Com prazer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança Sem parar Dança Com prazer Dança 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 Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bota e rebolando em boladeira Vem quem bota pra quebrar Vem quem do seu coração na sua deira Vem quem tá dentro quer picar Vem quem tá fora pra dita Que tá gostoso Começou Não pode mais parar Você que remexe Que remexe Que avião Você não sabe Você mexer Dança Sem parar Só com prazer Mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança Sem parar Só com prazer Quero ver Você não sabe você mexer Dança Sem parar Só com prazer Mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança Sem parar Dança Pra valer Será leões É que pistola é trouxica Lachicão Meu patrão Quero ver quem é que dança Quero ver você mexer Dança Sem parar Dança Com prazer Mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança Sem parar Dança Com prazer Quero ver quem é que dança Quero ver você mexer Dança Dança Sem parar Vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança Sem parar Dança Pra valer Salerão Forró Brasil Ser pior Gabuji Bora Gerardo Amém 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 Meu olhar, valeu Foi bom imaginar Confesso que pedi pra levar doutora Até a fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que é que eu faço com meu coração Dei uma peça na paz de paixão Que te quero agora Dá uma doideira dentro da minha cabeça Tô apaixonada Cante pra você Tô alucinada Querendo amar você, você, você Eu tô apaixonada Cante pra você Tô alucinada Querendo amar você, você, você E a minha letaleira Confesso que pedi pra levar doutora Até a fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que é que eu faço com meu coração Que dá uma apaixonada Que dá uma apaixonada Com parte de paixão Que te quero agora Dá uma madeira dentro da minha cabeça Tô apaixonada Tô apaixonada Tô apaixonada Querendo amar você, eu tô apaixonada Querendo amar você, 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 você Eu tô apaixonada Nunca me perder Tô alucinada Querendo amar você, você, você Tiquitiquitiquim Pô, pô, tiquei, 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 bom Pum, 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 tiqui, tiqui, pum, tiqui, tiqui-pum Porque você fez assim com meu coração Não te dei um motivo ou uma razão Ninguém merece viver assim, desse jeito Logo você que odeia a desilusão Não esconde o medo da solidão Ficou rico de amor dentro do meu peito Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que vou fazer? Porque pra isso eu sempre te fui fiel Te daria o mar, terra no céu Te daria o amor que vem das estrelas Você foi tão ingênuo e tão cruel Se comendo maçã e tomando mel Meu ouvido sussurrar o nome dela Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que fiz pra merecer Você me enganou E agora o que vou fazer? Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que fiz pra merecer Você me enganou E agora o que vou fazer? Yasmin Ariel Ana Patrícia Yasmin Ariel e Ana Patrícia Agora aqui é moral, viu? Ana Beatriz e Yasmin Ariel é moral É o meu Adriano Você me escreveu, Adriano E aí, cocodias Não tô sofrendo, não tô morrendo Não tô correndo atrás do namorado Não tô chorando, nem me arrastando Mas nessa boca você está muito enganado Não tô sofrendo, não tô morrendo Não tô correndo atrás do namorado Não tô chorando, nem me arrastando Mas nessa boca você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei Não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Você pensa que é assim que é só chamar que eu vou Você quiser só pedir eu vou Se bem que eu não resisto a seu poder de sedução Amor, amor Se toca de uma vez e tenta entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse peito faz parte do coração Como irmão Poderosa Poderosa Moitividade Como se mexe contra a minha vida Se tô dançando ou te tocando Significa que eu estou me apaixonando Poderosa Moitividade Como se mexe contra a minha vida Se tô dançando ou te tocando Significa que eu estou me apaixonando Pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei Não quer dizer que eu quero amar você Amor, sempre esquece que se chama que eu vou Quem você quiser que só pedir eu dou Vem que eu não exijo a ser poder de sedução Amor, amor, se toca de uma vez tentar entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Entre o despeito, a voz de coração É a medalheira do avião Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei Não quer dizer que eu quero amar você Meu amor, sempre esquece que se chama que eu vou O que você quiser que só pedir eu dou Se bem que eu não resisto a ser poder de sedução Amor, amor, se toca de uma vez tentar entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Entre o despeito, a voz de coração Amor, sempre esquece que se chama que eu vou O que você quiser que só pedir eu dou Se bem que eu não resisto a ser poder de sedução Se toca de uma vez tentar entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse peito bate forte o coração Comigo não Comigo não Comigo não Comigo não Comigo não Comigo não Vai olhar mais tanto tempo, eu não te vejo Sinto a imensa falta do seu beijo Seu jeito parceiro de me amar Os lençóis da cama, espalhados pelo chão Olha você me falava coisas do seu coração Você é tão linda, como a lua e o céu Seu beijo domina, tem gosto de mel Não dá mais pra segurar, fica sozinho sem te ver Contra as horas pra te amar, apaixonado por você Não dá mais pra segurar, fica sozinho sem te ver Contra as horas pra te amar, apaixonado por você Nosso amigo Batista, cinegrafista aí pra gente Bora! Bora Batista, bora Mãezinha, um abraço no avião Com meu amor aguenta o tempo que eu não te vejo Eu sinto a imensa falta do seu beijo Olha seu jeito parceiro de me amar Os lençóis da cama, espalhados pelo chão Olha você me falava coisas do seu coração Olha você é tão linda, como a lua e o céu Seu beijo domina, tem gosto de mel Não dá mais pra segurar, fica sozinho sem te ver Contra as horas pra te amar, apaixonado por você Não dá mais pra segurar, fica sozinho sem te ver Contra as horas pra te amar, apaixonado por você Não dá mais pra segurar, fica sozinho sem te ver Não dá mais pra segurar, fica sozinho sem te ver É só entregar na mão, o patrão é mais fácil Alô Camila, parabéns do avião Alô Alexandre, alô Raul, abraçando o avião Alô Camila, alô Raul, abraçando o avião Ainda não dormi nada, pensando isso é beleza Louco vou ficar, mas sonho é meu castigo Se amor é meu alívio, se você não for minha Eu não me veria em paz, não sou seu namorado Mas estou apaixonado, ele não te ama Dá pra ver no seu olhar, você também não ama Meu coração me chama, antes que eu enlouqueça Resolve me declarar, quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado, esse não foi o motivo Pra essa hora te ligar Não, não é amor Do que você sentir É só obsessão Boa ilusão Eita os pensamentos Que te passa a ser coisas Mas funciona o coração Olha, sou cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Louco, vou ficar Mas sonho é meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for minha Não me virei em paz Não sou seu namorado Tô apaixonado Ele não te ama Dá pra ver no seu olhar Você também não ama Meu coração de chamada Não diz que alguém louca Só resolve me declarar Eu sou seu namorado Acorda sempre ao seu lado Esse não foi o motivo Pra essa hora te ligar Não, não é amor Do que você sentir É só obsessão Boa ilusão Eita os pensamentos Que te passa a ser coisas Mas funciona o coração Muralhas Clube é show Soi Tio Soi Lézia Apoti Dia 31 de maio tem Vai menos dias Toca, toca Do, do, do vale Promoção, opção laser Bora daí Bora da Silânia Valeu, joia E a mão da loura aí Já pensou Tem mais uma 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 Rebida da batata Um, dois, três, quatro Simão Eita Olha quem que foi que disse Que ainda morro de amores com você E saio a noite pelas ruas pra se ver São comentários que eu ouço por aí Pra ser sincero Você passou com mim sequer Deixou saudade Gando para mim E me ficou felicidade Joguei-me para na Solan Já tô nem aí Você foi Apenas mais um cara que vencei Não vou só mais o que usei Então não bote, banca, amor Você não tem Solan Apenas mais um gosto que pôr Pra me satisfazer Depois deixei Se a gente tinha Apenas mais um gosto que vem Se quer Não tem Tá enganada Você é página virada O seu amor pra mim foi nada Eu só brinquei com seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Eu só brinquei De amar você Tá enganada Só nós é página virada O seu amor pra mim foi nada Eu só brinquei com seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Eu só brinquei Eu só brinquei De amar Você Simbora Bora pedir Valeu, apudim Vou esperar, velho Vai, cara Descarinhoso Doce de leite com o queixo Pra você Agora tem mais uma Para o seu diz Fiquem com Deus Opção laser e mais verde Cheiro verde E quer, bicho? Um Dois Três Quatro Vai Vale o sucesso do momento De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Felipe Guerra Oh, cidade boa Eu te conheci Bora, Riquelme Risca, risca, risca Bora Olha que coito Risca-paca Eu te conheci Dançando Enchendo a cara Olha o Fabinho Fazendo barra Tô nem aí Olha que coito Risca-paca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo Não me tente não Tô nem aí Magigão Foi clube aí 100% Solange Voando com aviões Foi clube aí Aeroporto do Xande Valeu, galera Valeu, Budi Sou fanático Por essa cidade Vai Valeu, galera Um beijo No avião Valeu, meu patrão Fandermagno Um abração, Gabriel Uhul Fiquelme Tem Fabinho no show, hein Quem gostou do avião Não gritou Valeu, meu Abudi Amo vocês Valeu Amo vocês Amo vocês